E aí galera, eu vou gravar essa partida toda, certo? Que vai servir de orientação pro time que eu montei aqui com os BR Na dominação feliz, que você pode usar de estratégia também no... como é que se diz? Você pode usar de estratégia também no mundial, que é o mesmo jogo, certo? Essa dominação feliz, ela meio que funciona como um treino lá da mundial Então, fica aí a dica Pra quem ainda não jogou esse evento, ou não tem no seu reino ainda, certo? Paciência Pra quem jogou e acha que tá jogando correto, assista aí o vídeo Se você discorda de alguma estratégia ou tem alguma sugestão melhor Do que a que eu vou utilizar aqui É só entrar em contato aí, comenta aí abaixo, certo? Então Vamos lá Basicamente aqui no início galera Aqui na dominação feliz, eu não gasto o acelerador, certo? Porém no mundial Eu termino gastando os acelerador Quando tem, beleza? Porque o que que acontece aqui Tempo é tudo, ó Por exemplo No início todo mundo tá com a mesma ciência Todo mundo tá com a mesma coisa Então O tempo de ocupação vai demorar o mesmo tempo Em qualquer lugar, certo? Então se eu chegar nessa construção Dois, três, quatro segundos primeiro do que o inimigo Quer dizer que ela vai liberar Nesse mesmo tempo, certo? Antes do inimigo E no que isso é vantagem? Porque quando Pra você conseguir atacar aqui no forte central Você precisa liberar Uma das quatro construções em volta, certo? Uma das quatro construções em volta Se você liberar essa daqui Você não consegue atacar Você só consegue atacar se liberar essa 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 Ou essa Você não consegue atacar Se liberar essa daqui Então quem chegar primeiro Essa daqui Assim que liberar essa daqui Você consegue atacar aqui E você conseguindo atacar aqui primeiro Muito provavelmente Você vai ganhar a partida Porque o que que acontece Na maioria dos casos Certo? O que que acontece na maioria dos casos É... Você Como é que se diz? Você não... Como é que... É... Não aparece gente suficiente na partida Porque nem todo mundo pode jogar Nesses horários aqui Que o jogo aparece Por exemplo, agora No Brasil aqui Horário Brasília, né? São onze horas E aqui Pelo menos eu me recordo Tá de onze Dezessete Vinte e três E cinco da manhã Tá um negócio assim Então nem todo mundo tem a disponibilidade De jogar todos os horários Certo? Então Normalmente quem chega primeiro aqui Enche de tropa Aí o outro time Não vai ter poder de fogo Suficiente Pra Lhe remover Certo? Vai ficar tentando atacar solo Ou ralei com poucas pessoas Com poucas pessoas E termina aqui Você termina ganhando Certo? Porque aqui ó Além de você ocupar aqui por todo o tempo É uma forma de vitória Certo? Caso fica uma disputa Muito acirrada aqui E ninguém ocupe Durante o tempo todo Quem tiver com a área maior No mapa aqui Vai terminar ganhando Certo? Essa barrinha ali ó Que tá quase toda vermelha Ela vai pegando A proporção aí Das ocupações Certo? Ela vai pegando Essa proporção Das ocupações Então De início Isso que eu falei até agora É o básico do básico Certo? Que é o que? É você chegar ali E as formas de ganhar Certo? Agora vamos as formas de pontuar É Por exemplo Enquanto você está esperando aqui Por exemplo Você tem um time Cada um tem um número de marcha limitado Certo? Então Enquanto tá esperando o tempo Manda só cavalo Certo? Só cavalo Pra já ir coletando uns pontinhos Você não precisa deixar tropa Nessas construções Certo? Não precisa deixar tropa Nessas construções Por que não precisa deixar tropa Nessas construções? Porque É Porque ninguém vai conseguir atacar aí Certo? Então você não vai perder Você só consegue atacar Por exemplo aqui ó Se eu tentar atacar essa construção Ele não deixa Por que? Eu tenho que tá com uma Mais próxima ocupada Uma que me dê o contato E a possibilidade de atacar Tá vendo? Eu não consegui atacar essa daqui Só vou conseguir atacar essa daqui Quando liberar essa Ou essa Certo? É o mesmo esquema aqui ó Não consegui atacar aqui Então você precisa de uma próxima Pra liberar Então se você ver Seu time Seu companheiro Já tá andando Para uma torre Você não precisa Mandar uma marcha lá A menos que você vai gastar acelerado E quiser chegar primeiro Certo? Fora isso O melhor que você tem a fazer É isso aqui Que eu tô fazendo agora Certo? Porque aqui a gente vai pontuar E eu vou fazer as ciências aqui Primeiro de desenvolvimento E adicionando marcha Certo? Aí aqui eu fico monitorando o tempo Quando eu vejo que um tempo desse vai acabar Eu já puxo uma marcha de volta Pra mandar na construção Certo? Pra tentar chegar o mais rápido possível aqui Quando tem um inimigo O seu objetivo deve ser Chegar o mais rápido possível aqui Certo? Porém Não esqueça de coletar Porque o que é que muita gente faz? Muita gente envia a tropa pra construção Aí deixa a tropa lá esse tempo todinho Certo? O cara deixa a tropa lá esse tempo todinho No que ele deixa lá a tropa esse tempo todinho Ele não tá fazendo ponto Porque ocupar essas construção Não dá ponto Certo? Essa construção dá só os pontos aqui Da vitória de reino Ela não vai dar seus pontos pessoais aqui Que é o que você precisa pra ganhar as recompensas Certo? Não adianta você ganhar E não fazer o ponto mínimo Pra ganhar as recompensas Tá entendendo? Então É... Fica essa recomendação aí Beleza? Nunca esquecer de estar Ocupando Ocupando e pegando construção nova Ocupando e pegando construção nova Certo? É... A estratégia do combate Quando chegar aqui Eu já vou começar a explicar agora Porque o vídeo não ficar longo Que como não tem inimigo Eu não preciso gravar a partida toda Pra explicar a estratégia toda Beleza? O fato é O fato é Quando chegar ali Que liberar aqui Eu acho que eu já vou ter explicado tudo Então já fica Já encerro o vídeo aí Pra vocês verem Na prática a parada funcionando O fato é Enquanto você não chega ali A marcha bateu Volta Certo? A marcha bate e volta Bate e volta E já deixa E já manda pra coletar aqui Já manda pra coletar E lembre-se Que cada construção Ela tem um limite de ocupação Tá 1 de 3 Agora tá 2 de 3 Certo? Esse 2 de 3 ali Ah, é pra 3 de 3 Pra aumentar esse limite Você tem que fazer ciência Certo? O capitão pode eleger Uma segunda pessoa Pra fazer a ciência No caso aí Eu elegi o Scorpion Certo? Pra fazer a ciência aqui Você precisa de pontos pessoais Você precisa de pontos pessoais Seu reino precisa Ter pontos pessoais Pra fazer a ciência Por isso que é tão importante coletar Porque tem gente que foca demais Em conquistar e não coleta Tem gente que foca demais Em coletar e não conquista O fato é Você tem que manter Esse equilíbrio Certo? E aqui no forte Quando o inimigo For muito forte E você não conseguir Removê-lo aqui Tem uma jogada Que a gente já fez E já sofreu ela também Porque isso Você precisa de jogador Pra fazer isso Que é o que? Que é segurar os fortes Certo? Segurar os fortes Você tem que segurar os fortes Pra Como é que se diz Você tem que segurar Esses quatro fortes Aqui em volta Ou ir conquistando Porque o que é que acontece? A gente tá chegando Por esse lado, né? O inimigo Ele vai chegar Por esse lado aqui Então ele vai ocupar Assim como a gente Tá ocupando Essas duas construções Primeiro Certo? Assim como a gente Tá ocupando Primeiro aí Eles vão ocupar Lá primeiro Então quem liberar Primeiro aqui Vai encher isso de tropa Se o inimigo For muito forte Ou você não tiver time Todas aquelas construções Que eu falei Você não conseguir Remover o cara daqui Você pode remover O cara daqui Ou daqui Ou seja De onde ele estiver Vamos dizer que ele Teleportou o castelo Aqui dentro dessa área Se você conquistar Essa torre O castelo dele Vai ser removido Dessa área Isso quer dizer o que? Que todo lugar Onde ele tiver tropa Todo lugar Onde ele tiver tropa A marcha dele Vai ser retornada Então A estratégia Que mais dá certo É A gente tenta remover Aqui Não conseguiu Abre rally Aqui E aqui Simultaneamente Tá entendendo? Porque normalmente O cara mandou Tudo que tinha De forte Pra cá Aí esse aqui Termina ficando Mais vulnerável Só que quando ele Perde esse Dali Quando ele perde Aquilo ali Porque eu uso Sempre só o cavalo Tem isso também Porque aqui Tempo é vantagem Certo? Aqui Tempo é vantagem E as outras tropas Elas demoram mais A andar Beleza? Então Sempre na agilidade Use os cavalos Aí Voltando aqui Você não conseguiu Remover aqui Aí você remove O cara aqui Removeu o cara aqui Reforça Assim que a A ocupação Virar pra sua cor Certo? Virar pra sua cor O cara vai ser Removido De todos os lugares O castelo dele É teleportado Aleatoriamente Pra uma área Já dele Certo? Então você pode Ocupar aqui Tranquilamente Porque não vai ter Mais nenhuma tropa Entendeu? Aí a estratégia Básica É essa daí Essa daí É enquanto O tempo Tá rolando Aqui Você está Coletando Certo? Como não tem inimigo Aqui Eu não vou focar Em conquistar Mais construções Eu vou focar Em fazer os pontos Pra poder liberar A ciência Aqui o mais rápido Possível Certo? E conseguir Fazer pontos Mais rápido Você libera A marcha Quando der Esse bug De marcha Você entra No castelo E sai Ah É porque Aqui já está Cheio Esse corpo É um veado Mesmo Eu vou Vou adicionar A ciência Aí Vou adicionar A ciência Aqui De boa Pronto Aquela ciência Que eu adicionei Aqui Ela aumenta O número A capacidade Aqui Certo? Depois Eu vou fazer Essas de velocidade Porque eu não vou Teleportar Eu não vou Gastar um teleporte Porque Como a gente Não tem inimigo Eu não tenho Pressa Para chegar Aqui Certo? Eu meio Que vou Dar o tempo Da galera Entrar E se quiser Fazer os pontos Está entendendo? Porque você precisa De dois mil pontos Para pegar A melhor recompensa Tanto na vitória Quanto na derrota Então basicamente É isso aí Pessoal Uma vez Que tiver um inimigo E começar o fight Começar a luta O que eu tenho Mais raiva E ódio É pegar o cara Coletando Certo? Se o cara Estiver coletando Enquanto a gente Está Tentando defender As construções Tentando remover O cara daqui Aí tem um cara Teleportado Bem aqui Com as marchas Tudo ocupadas E coletando Matar a tropa Aqui É ponto Muito mais rápido Do que coletando A menos que você Seja fraco E não consiga Matar nada Do inimigo Certo? Mas Matando E reforçando Aqui Você vai fazer Muito mais pontos E muito mais rápido Então Ajude Sua equipe Certo? Porque como vocês Viram aqui O número de marchas É reduzido O número de marchas É reduzido E não botem Marchas longas Aqui Com a carga alta Lembra que no primeiro Vídeo lá Eu dei a dica De como você Passar mais tempo Coletando Na prática É bom Para o usuário Que fica offline Você vai lá Manda uma marchona Grande Certo? Aí ele fica lá Coletando Porém Em batalha O quanto mais rápido Você liberar Os pontos Aqui Mais rápido Eu posso subir A ciência E mais rápido O seu time Vai poder Trabalhar melhor Aqui Em conquistar O forte Certo? É Então Fica A sugestão Aí né Porque eu não posso Obrigar ninguém A fazer O que eu estou Falando aqui Eu estou fazendo Esse vídeo Especificamente Com a equipe Aqui que eu montei Só de BR Porque Estava junto Com os gringos Lá e estava Dando uma confusão Da porra Porque quando eles Faziam merda Eles reclamavam Quando era Agenda A gente reclamava E eu terminei Separando logo Puxei os BR Tudo para o meu time Aqui E pronto Como isso aqui É um treino É mais pela recompensa Do que pela vitória Para mim Não faz diferença Ganhar ou perder Aqui Lógico que faz diferença Na questão da recompensa Mas eu estou dizendo Que não Não precisa ter um estresse Uma discussão Todo evento Está entendendo? Todo evento Então basicamente É isso aí Eu Eu acho que Eu vou fazer um outro vídeo Desse Na batalha Mesmo Certo? Para vocês Verem na prática Como é que eu tomo Decisão Dependendo da situação Certo? Mas como não tem inimigo Aqui Esse vídeo Eu vou ficando por aqui Valeu aí Quem tiver alguma dica Sugestão Comente aí abaixo Certo? Fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui